Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fada. Vamos ver as peças que nós vamos usar para a nossa costura de hoje. Nós vamos cortar a gola do nosso vestido da maneira habitual. Vocês vão pegar o molde, vão riscar sobre o forro do tecido. Nós estamos aqui com o forro e o tecido principal, direito de um voltado para o direito do outro. Vocês vão riscar pelo lado avesso do forro, risquem inclusive a marcação do centro, que é para poder alinhar corretamente. Virem e risquem o outro lado. Essa será a preparação da nossa gola, que será costurada acompanhando a linha que nós fizemos. Aqui no decote não costuraremos, apenas as laterais. Vamos cortar também as mangas no tecido dobrado duas vezes. A manga que vocês estão recebendo é uma manga 3 quartos. Este mesmo modelo, sem a golinha e com a manga 3 quartos, fica uma gracinha. Não deu tempo de eu fazer um para mostrar para vocês, mas eu estou dando a manga 3 quartos, porque ela já está num comprimento bacana. E eu estou fazendo aqui com manga curta, então é só encurtar a manga. Vamos cortar a frente, que é a transpassada, 4 vezes. Duas vezes no tecido principal, duas no forro. Estou usando o mesmo tecido como tecido principal e forro. E as saias nós vamos cortar da seguinte maneira. Nós vamos cortar no comprimento que nós queremos e vamos cortar cada um dos painéis aqui da frente Duas vezes e meia o tamanho que nós temos na pala. Uma, duas e meia. Vamos cortar os dois painéis para as duas palas da frente. E nas costas nós vamos cortar as costas duas vezes no tecido dobrado. E vamos cortar a saia da mesma maneira como a frente, mas não duas vezes e meia. E sim, três vezes a largura da nossa pala. Aqui nas costas será um painel só. Uma, duas, três vezes a largura da pala. Então, eu vou passar no molde as medidas do comprimento. A largura vocês façam conforme eu estou mostrando aqui no vídeo. Nós vamos começar a costura costurando a gola. Ela será costurada, como eu disse, sobre a linha, pela parte aqui de fora e a parte de dentro nós não costuraremos. A pala será costurada da maneira habitual, ombro das costas, ombro da frente. Nós costuraremos os dois ombros e faremos isso, tanto no tecido principal quanto no forro. Costuramos forro e tecido principal pelo ombro. Abrimos a costura, passamos a ferro. Na nossa gola nós costuramos como indicado, cortamos o tecido, o excesso aqui nas pontas nós tiramos e estamos com a parte de cima aberta. E agora nós vamos virar para o lado direito. E passar a ferro para assentar todas as costuras. E agora, com a gola já passadinha, nós vamos colocar essa gola na pala. E para colocar a gola, nós vamos estar com o tecido principal direito voltado para nós. Este daqui é o direito da nossa gola, também voltado para nós. Nós vamos alfinetar a nossa gola, a partir aqui dessa esquininha que é o abotoamento, nós vamos alfinetar desta maneira. O que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte, nós vamos alfinetar a gola nesse ângulo do abotoamento. Nós vamos colocar essa gola pouco mais de meio centímetro abaixo do ângulo, porque nós vamos usar uma margem de costura aqui. Então, uma vez que a gola esteja colocada aqui no tecido principal, nós vamos pegar o forro, avesso do forro agora voltado para nós, vamos alinhar e vamos trocando os alfinetes que nós colocamos por dentro e alfinetando já com o tecido principal, gola e forro juntos. Feito isso, nós vamos costurar centro da frente, abotoamento, decote, abotoamento, centro da frente. Costurado, nós tiramos o excesso de tecido aqui nas esquinas. Aqui nesse ângulo, nós fizemos um corte até bem próximo à linha de ambos os lados e aqui na parte arredondada do decote, fizemos os piques. Aqui onde se encontra a costura dos ombros, fica grosso, então a gente tira um pouco o excesso também para ficar melhor na hora de virar. E feito todos os nossos piques, nós vamos então virar para o lado direito, tranquilo, porque a cava está aberta. E agora, antes da gente passar para assentar a ferro, nós vamos já com ele aqui virado, tá vendo? Esse daqui é o lado direito. Nós vamos puxar a nossa costura aqui e fazer uma costurinha bem rente, segurando a costura de baixo na parte do avesso da pala. Costuraremos aqui, acompanhando a gola. Com a nossa pala semi pronta, nós vamos preparar a manga. Nós fizemos um barradinho na manga. Como é que a gente faz isso? Você corta uma tirinha na largura que você achar adequado, que você deseja, e vai costurar o lado direito da tirinha no lado avesso da sua manga. Dessa maneira, a gente costura direito da tira, avesso da manga. Depois, nós vamos virar, eu já fiz a marcação aqui com o ferro, eu acho que é a maneira mais fácil. A gente passa a ferro, a costura para baixo, faz a marcação da costura de cima, e vira para fazer o acabamentinho. E é só passar uma costurinha. Você pode fazer o acabamentinho mais para baixo, ou deixar uma pontinha do amarelinho aparecendo. Como eu fiz aqui, a manguinha vai ficar assim. Então, já com as cavas, tanto do forro quanto do tecido principal alinhados, nós vamos colocar a nossa manga. Direito da nossa pala, direito da nossa manga. Nós vamos começar alfinetando por uma lateral, como nós sempre fazemos. Alfinetamos um trecho da outra lateral para dentro, e vamos alfinetando a manga. Esta manga, ela é bem justinha na cava, então vai sobrar muito pouco tecido para você fazer uma preguinha ou embeber. A gente alfineta de um lado, alfineta do outro, e aí vê aqui, olha, o que sobrou aqui em cima é isso daqui. É praticamente nada. Nós vamos embeber isso daqui, você com a mão mesmo vai ajeitando. E feito isso, nós vamos então costurar a manga na cava. Faremos isso nas duas cavas. Costuradas as duas manguinhas, nós passamos um overlock ou zig-zag, fizemos os piques que sempre fazemos nas cavas, viramos a costura para dentro, e pelo lado de fora, nós rebatemos aqui, pelo lado direito, com uma costurinha bem próximo à margem da cava, nós rebatemos essa costura pelo lado da pala. Com isso, nós estamos com as duas mangas colocadas, com tudo preparado, nós vamos agora virar o lado direito da pala das costas sobre o lado direito da pala da frente, vamos alinhar a barra da manga, e vamos passar uma costura de lado a lado, fechando as duas laterais. E aí está, costuradas as laterais, nós estamos com a nossa pala pronta. As laterais, nós costuramos, passamos um overlock ou zig-zag e rebatemos essa costura também, tá? Para ela não ficar solta. Com a pala pronta, então, nós vamos começar a saia. A preparação da saia é simples. Nós costuramos o painel da frente no painel das costas de um lado, passamos o overlock, rebatemos a costura. Costuramos o painel da frente no painel das costas do outro lado, fizemos a mesma coisa, overlock, costura rebatida. Nas pontas dos dois painéis da frente, nós fizemos um acabamento com uma faixa de tecido. Simples. Você costura uma faixa de tecido aqui com, no mínimo, cinco centímetros. E vira e faz o acabamento. Este acabamento é necessário porque as duas pontas da frente, as duas partes da frente, não serão costuradas uma na outra. Então, elas precisam ter um acabamento. Com as partes costuradas, nós vamos passar os dois fios do franzido na parte do painel da frente. Interrompemos, recomeçamos e passamos no painel de trás. Interrompemos e passamos novamente na outra parte do painel da frente. Ficará mais fácil franzir assim, em três etapas. E com as linhas do franzido já passadas, nós vamos, então, colocar a saia na pala. Este vestidinho não terá o acabamento embutido entre pala e saia. Então, é bem simples de fazer. Nós temos aqui uma parte da frente e nós temos aqui a nossa pala. Direito da pala, direito da saia. Então, nós vamos pegar o centro da frente. Nós vamos alfinetar ao centro da saia da frente. Aqui é a costura lateral da pala. Então, nós vamos alfinetar essa costura na nossa costura lateral da saia. E feito isso, nós vamos agora puxar aqui os nossos fios de franzir, até que a gente atinja a medida da pala. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, franzir a outra parte, franzir o centro e depois passaremos a costura para segurar a saia na pala. Então, vejam, franzimos por etapas, né? Uma parte, a parte de trás e a outra parte da frente, costuramos. Aqui, dois detalhes. Aqui na parte que nós fizemos a vira e que eu falei pra vocês que tem que ser de no mínimo cinco centímetros, nós não vamos franzir. Nós vamos franzir a partir da vira para lá. E agora, antes de nós passarmos o overlock, nós vamos pegar essa ponta e cortar dessa maneira, enviesado. E vamos passar o overlock assim. Por quê? Na hora que a gente for fazer o acabamento aqui na parte da pala, não vai ficar aparecendo a pontinha. Quando a gente deixa reto, a tendência de aparecer a pontinha é maior. Então, agora, nós vamos passar o overlock e rebater essa costura para o lado da pala. E agora, com a saia já costurada aqui na pala, nós vamos fechar da maneira como ele vai ficar depois de pronto. E para isso, nós alinhamos aqui as laterais, alinhamos do outro, cruzamos e vamos alfinetar. Porque agora eu quero acertar o comprimento dessa saia, porque eu vou colocar um barradinho aqui. Por isso que eu não coloquei antes. Porque se der alguma diferença, a gente precisa acertar para depois não aparecer no barrado. Então, aqui deu uma diferencinha, eu vou acertar essa diferença. E agora, eu vou fazer um barradinho para colocar aqui. Essa tesoura linda que vocês estão vendo era da minha avó, viu gente? É feinha, mas corta que é uma beleza. Bem, a intenção aqui era colocar um barradinho como o da manga aqui. Mas eu achei que ficou meio pesado. Testei o pompom e ficou mais bonitinho. Então, eu coloquei o pompom. O pompom é colocado da mesma maneira como a gente coloca a cianinha. O passo a passo da cianinha vai ficar na descrição do vídeo. A única diferença aqui é que eu precisei usar o pé de zíper, porque ela é gordinha, né? Então, eu precisei usar o pé de zíper para pregar. Tanto desse lado, quanto fazer o acabamento aqui na frente. Agora, então, eu vou fazer as casas. E as casas aqui serão feitas da mesma maneira que foram feitas no vestido transpassado nas costas. Não precisamos repetir o processo. Vocês assistam lá, por favor. Eu vou fazer as casas, vou colocar os botões, passar bonitinho, para a gente ver como é que ficou o vestidinho depois de pronto. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.